Bilata Produções Combinado, pode deixar que eu vou sofrer, calado Vitória, o céu, o céu Pra duas pessoas, que sempre traiu que seu amor é vagabundo Pra Deus e o mundo, pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo vai saber de tudo Só vou contar pra duas pessoas, que sempre traiu que seu amor é vagabundo Pra Deus e o mundo, pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo vai saber de tudo Alô, vai, é santo da chegada! Alô, Samuel e a Rocha, vídeo! Me florou de joelho, pra não te difamar Mas na hora da foca vergonha você não parou pra pensar Não pensou em mim, não pensou na gente Esperou eu descobrir, pra dizer que se arrependi Combinado, pode deixar que eu vou sofrer, calado Só vou contar pra duas pessoas, que sempre traiu que seu amor é vagabundo Pra Deus e o mundo, pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo vai saber de tudo Só vou contar pra duas pessoas, que sempre traiu que seu amor é vagabundo Pra Deus e o mundo, pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo vai saber de tudo Pra Deus e o mundo, pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo, pra Deus e o mundo vai saber de tudo Sei que eu consigo Fazer, pra Deus e o mundo, pra Deus e o mundo, pra Deus e o mundo vai saber de tudo Enquanto não passar do beijo, vai conseguir sair em lenço E se quer tentar, tenta mas já vai saber de tudo E ela ainda está me esquecendo E isso vai te machucar E a missus, ela solta o meu nome na hora H Se for fazer amor, eu vou me ver Faz um barzinho, porque se der papel, ela lembra de mim Puxão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz um barzinho, porque se der papel, ela lembra de mim Puxão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Alô, Luiz Niguinho, estarado Alô, Jorge Leal Melônia Leal Se que eu não sei Fazer que ainda tá em tempo E quando não passar do beijo Vai conseguir sair em lenço Mas se quer tentar, tenta mas já vai saber Que ela ainda está me esquecendo E isso vai te machucar Já penso se ela solta o meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz um barzinho, porque se der papel Ela lembra de mim Puxão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz um barzinho, porque se der papel, ela lembra de mim Puxão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz um barzinho, porque se der papel, ela lembra de mim Puxão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Imagine Music Produções Alô, Bruno Leal Produções Bora, Rafaela Vieira A Loja Promoções Alô, Wagner Miao Alô, Geísa Bonfim Alô, Larissa Girará Resolve Smart Assistência Tecnica Depois da traição O beijo não é mais o mesmo O amor não é do mesmo jeito A desconfiança apaga tudo que a gente construiu Depois da traição Chelsea Bias Esquece tudo o que é perfeito Cada um vive do seu jeito Essa é a última vez que me fez chorar Melhor deixamos tudo em mim estar Todo mundo quer, não adianta a dois brigar Eu sei que seu jeito sempre foi assim Também sei que nunca vai voltar por mim Será minha vida de uma vez? De hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que viver assim E desse jeito é ruim pra mim Sendo a minha vida de uma vez E hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que viver assim Se desse jeito é ruim pra mim Imagine Music Para a Geís e Bora Nenho Alô, Rafaela Vieira Bruno Leal Produções E hoje em dia eu sou seu ex E hoje em dia eu sou seu ex E hoje em dia eu sou seu ex Quando um não quer não adianta a dois brigar Eu sei que seu jeito sempre foi assim Também sei que nunca vai voltar por mim Sai da minha vida de uma vez E hoje em dia eu sou seu ex E hoje em dia eu sou seu ex E hoje em dia eu sou seu ex Não tem por que viver assim Não tem por que viver assim Se desse jeito é ruim pra mim Sai da minha vida de uma vez E hoje em dia eu sou seu ex E hoje em dia eu sou seu ex E hoje em dia eu sou seu ex Não tem por que viver assim Se desse jeito é ruim pra mim E hoje em dia eu sou seu ex Bruno Leal Produções Bora, Rafaela Vieira Bora, vem Prepara os currículos que a gente vai dar trabalho Bora Quando a troveira onde a saudade mais bateu Esse sorriso encana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Tira fundo pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, cicadas erradas Haja colírio, preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio, preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Você perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, cicadas erradas Haja colírio, preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio, preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio, preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Abraça toda a equipe da doutor Marcos Bora, doutor Marcos Bora, dona Fernanda Doutora Luciana Quem perdeu que chore E quem achar que ouve eu Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou por pior parte de a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia De bebida falsa e cigarro vagabundo De feja qualquer boca Liga ou foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia De bebida falsa e cigarro vagabundo De feja qualquer boca Liga ou foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Raffensick Story Um abraço ao meu querido Tito Hortaliça Alô Milena Leal E a cachaceira estourada Everlast Energético Quem perdeu que chore E quem achar que ouve eu Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou por pior parte de a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia De bebida falsa e cigarro vagabundo De feja qualquer boca Liga ou foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia De bebida falsa e cigarro vagabundo De feja qualquer boca Liga ou foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia De bebida falsa e cigarro vagabundo De feja qualquer boca Liga ou foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu R.G. Paredão É clipe transforme Vanessa Gata Moda masculino e feminino Esse B.O. é meu Em nome de Machine Music E a loja promoções Foi bolsa da Gont Perfume francês Carro do ano Restaurante chinês Botou silicone Pé-la nos tens A loja bancana Só pra te ver bem Mas você Pensou Que eu não ia saber Da hora extra que tu foi fazer A loja te mandou embora A loja fechou pra você Quem mandou você se envolver Quem mandou você se envolver A loja te mandou embora A loja fechou pra você Quem mandou você se envolver Quem mandou você se envolver Sem aviso prévio pra você Mas você tem missões Que eu não ia saber Da hora extra que tu foi fazer A loja te mandou embora A loja fechou pra você Quem mandou você se envolver Quem mandou você se envolver A loja te mandou embora A loja fechou pra você Quem mandou você se envolver Quem mandou você se envolver A loja te mandou embora A loja fechou pra você Quem mandou você se envolver Quem mandou você se envolver Sem aviso prévio pra você Essa é mais uma canetada do meu querido Lucas Viara Alô Erivaldo da Elite Produções Alô Alisson Levi Estarado Me chamaram pra sair hoje Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou Mas eu vou Pra que que eu vim? Beijei três bocãs diferentes E ainda senti só minha carinha Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente E o que adianta ser solteiro se eu nem aproveito Meus beijos aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém vê meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio que nem eu tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Beijei três bocãs diferentes E ainda senti só minha carinha Beijei três bocãs diferentes Definitivamente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente E o que adianta ser solteiro se eu nem aproveito Meus beijos aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém vê meu sentimento E a bebida é um gatilho E a bebida é um gatilho E eu saio que nem eu tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer E o que adianta ser solteiro se eu nem aproveito Meus beijos aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém vê meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio que nem eu tiro pra te ver Já desisti de te esquecer A maluquinha Santana O carreteiro estourado Poeta dos Caminhoneiros Imagine Music Bruno Leal Produções Rafael Oliveira A Loja de Provações Para Thiago Aquino Para Vaca de Vial E do Serra Preta Por foto Eu consigo não te curtir Por alô Eu sei te desligar de mim Mas o problema Em cidade pequena É que a gente se encontra Nas mesmas resenhas E esse encontro não fica só com o Você chega bem Eu não me afasto Aí que escoja foi E boca na boca é perna bamba E mão na nuca é cama Assim cê fode com meu coração Desgrama Assim cê fode com meu coração Desgrama Assim cê fode com meu coração Desgrama Alô Rodrigo Sousa Alô Rodrigo Sousa Bora Jéssica Vanessa Gata Vem Carro Se é o santo de coração de Maria Jonas Soumaia E mais o problema E mais o problema Em cidade pequena É que a gente se encontra Nas mesmas resenhas E esse encontro não fica só do Você chega bem Que é cama Assim cê fode com meu coração Desgrama Assim cê fode com meu coração Desgrama Tô só a cara da luta Tá estampado no meu rosto E a sua falta Dá-me com o ruim Tô só a cara da luta Saiu Pra me ligar Mas nada tá vingando O álcool tá fraco Pra saldo ali forte O efeito é boito Sobe sobrando O show Rolando e assiste na tela Que fogo, presente O olho e a mente Tá conversa bela Olá e as duas Vitor Hush É o Sibir Já tá com a sonha O rosto Foto de Zenon Olá e as três Será que talão Rolê Bahia Igual eu Vigiando o ex Puta que pariu Vai dar quatro A live Será que tá com a mão Ocupado Apertando o lençol Alô Dormindo Alô Antônio Diggs Eri celular E chama o menino Alô Yuri Sergueira V.M. V.M. Altos Saio pra me vingar Mas nada tá vingando O álcool tá fraco Pra saldo ali forte O efeito é boito Sobe sobrando O show Rolando e assiste na tela Que fogo, presente O olho e a mente Na conversa dela Olá e as duas Será que ela tá com a sonha Ou mandando Foto sem minua Olá e as três Será que tá no rolê Bahia Igual eu Vigiando o ex Puta que pariu Vai dar quatro Olá e o sumiu Será que tá com a mão O ocupado Apertando o lençol Ou dormiu Olá e as duas Será que ela tá com a sonha Ou mandando Foto sem minua Olá e as três Será que tá no rolê Bahia Igual eu Vigi Era do ex Puta que pariu Vai dar quatro Olá e o sumiu Será que tá com a mão O ocupado Apertando o lençol Ou dormiu Máfia da BR Galera do Aribu Para a Tone do Corte Rio Verde Goiás Essa é pra quem tem uma ex E que tem uma nova chance Ela pensa a cara Ela fala brava Não deixa malando Mal impressionado Com o lado do teu lado Mal vai pra festa Mal bebe álcool Não é no Instagram Que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita O término recente Ela tem cabeça Ela é consciente Não sai beijando Qualquer boca Que vem pela frente Ela tem um belo futuro Respeita o passado Mas hoje o presente Essa é a Vitória 那 us meus sonhos Diferentos de você que na minha vida é pesadelo Essa é a Ex O que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Eu namoraria Essa é a Ex Dos meus sonhos Diferentos de você que na minha Vida é pesadelo Essa é a Ex O que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Eu namoraria Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem o pé no futuro, respeita o passado, mas vive o presente Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que não é minha filha, pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno, eu não moraria Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que não é minha filha, pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno, eu não moraria Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que não é minha filha, pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno eu não moraria Seu barbe-shop, Alenrique A barbearia que deixa o camelô alinhado O que é que eu vou fazer Se meu te amo tem seu nome, você faz o merecer Na cama nunca falta assunto, nem beijos perdendo Pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu mato, ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora, mas seu cheiro fica E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque lá é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque lá é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Avisa pro próximo que não tem próximo depois de ir O que é que eu vou fazer Se meu te amo tem seu nome, você faz o merecer Na cama nunca falta assunto, nem beijos perdendo Pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu mato, ela me mata mais ainda Nesse jeito você me complica Você vai embora, mas seu cheiro fica E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque lá é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque lá é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Avisa pro próximo que não tem próximo depois de ir Bota Paredão, Luciano da Safero de Irará Alô, Breno, PCG, Comunicação de Irará Alô, Mauro Vieira, com cabeça branca Lembro com muita saudade daquele bailinho Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente ia mesmo era pra se abraçar Você com laque no cabelo e o vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babado E você se sentava só pra me mostrar E quando a gente dançava Eu era três, quatro colas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que vocês que fazia eu tinha certeza Que no fim do baile E na minha lambreira, a minha lambreira Aquele broto bonito ia me abraçar E quando a orquestra tocava Deus já me abraçava, Deus já me mude Eu lhe abraçava, olhava seu busto E tudo cortetes querendo pular Eu todo cheiroso alacastro e você a Chanel Eu era um menino, mas fazia o papel De um homem terrino só pra te guardar E tudo que a gente dançava Era três, quatro colas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo seu beijo roubar E por mais que vocês se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreira Contente pra casa, eu ia te levar Ao chegar em tua casa, em frente ao portão Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pirula já existia, mas nem se falava Pois muitos conselhos que tua mãe te dava Muitos que dizia só depois que casar Tudo que a gente dançava Era três, quatro colas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que vocês se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreira Aquele corpo bonito ia me abraçar Tudo que a gente dançava Eu era três, quatro colas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que vocês se esquivasse Eu tinha certeza Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreira Aquele corpo bonito ia me abraçar Essa canção é especialmente pra meu querido Gato preto Para gato Alô meu querido Guilherme Estarado Entro em deserto Te encontrei Não imaginava ser assim Que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol Queimava minha paz Quando você chegou Não sabe O bem que me faz Na sombra desse amor Água de oceano Vivo mergulhada em você Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano Pra beber Vivo mergulhada em você Vivo mergulhada em você Te amo Pra valer Pra valer Lembre-se de não esquecer Um abraço A minha querida Rafaela Rodrigues Somos, sal dos camos Rito em deserto Te encontrei Não imaginava ser assim Que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol Queimava minha paz Quando você chegou Não sabe O bem que me faz Na sombra desse amor Água de oceano Pra beber Vivo mergulhada em você Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano Pra beber Vivo mergulhada em você Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano Pra beber Vivo mergulhada em você Vivo mergulhada em você Vivo mergulhada em você Te amo Te amo Pra valer Pra valer Lembre-se de não esquecer Um abraço Um abraço Minha galera de Feira de Sordana Somos salvos dos campos Conceição da Feira Riachão do Jacuípe Conceição do Jacuípe Meu povo de Anguera Alô Ipirá Alô Vitória da Conquista Meu povo de Itaberaba Prepara os currículos Alô Ipirá Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem ser minha mulher Se tudo tem seu tempo o nosso chegou Aliança no dedo brilhe o nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que deve Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Alô meu querido Ludson Guzmão Bora boneco Alô Jefim O Barbeiro dos Artistas Vitória da Conquista Jão menino Olha onde que a gente chegou Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu me ama mulher Se tudo tem seu tempo o nosso chegou Aliança no dedo brinde o nosso amor Felicidade é tudo o nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que deve É Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já estou De briga em briga Nem vem falar que foi falta de tentativa Não sou covarde, isso é mentira Baixa essa voz que eu odeio, baixaria Tô indo embora e desta vez sem volta Mas se quiser me convencer A hora é agora Pegue esse ódio, essa fúria Aproveita a raiva, cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente quando você fez Pra me prender Pegue esse ódio, essa fúria Aproveita a raiva, cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente quando você fez Pra me prender Um abraço a minha galera de Candudos Alô, Kennedy Alô, Pipoca Pirata Produções Não sou covarde Isso é mentira Baixa essa voz que eu odeio, baixaria Tô indo embora e desta vez sem volta Mas se quiser me convencer A hora é agora Pega esse ódio, essa fúria Aproveita a raiva, cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente como você fez Pra me prender Pega esse ódio, essa fúria Aproveita a raiva, cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente como você fez Pra me prender Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Em nome de Imagine Music Branços Põe seus dedos na cara Depois que a voz alterou, uma boca fala vem Vou tentar ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra e sai direito E sabe o que eu falei pra não perder Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não entrar balada e faltar a balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o bordo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai quem não me acha Depois de os dedos na cara, depois que a voz alterou, uma boca fala vem Vou tentar ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra e sai direito Ele sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não entrar balada e faltar a balada Cuidado pra não perder tudo, abraçar o bordo e ficar sem nada Cuidado pra não perder tudo, vai quem não me achar Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não entrar balada e faltar a balada Cuidado pra não perder tudo, abraçar o bordo e ficar sem nada Cuidado pra não entrar balada e faltar a balada Cuidado pra não perder, vai quem não me achar Alô, Ciel, santo de coração de Maria Alô, meu jogador estourado, Janderson Maia Então já que é assim, por como aqui sou eu Que te dava de tudo, cê estraga o meu bordo Ainda um chifre me deu Essa é mais uma nossa Mais um ano com o Milo Apaixonado Alô, Alisson Silva Prepara os currículos que a gente vai dar pra mim Não era pra sair, mas saí Não era pra beber, mas pebi Não era pra ver, mas já vi Não era pra chorar, mas chorei Olha o que você me fez Olha o que você me fez Já fazia tempo que eu desconfiava Um beijo, um beijo pegando em casa Parabéns agora, já tenho certeza Vendo casalzinho sentado na mesa Amei, exa Então já que é assim O corno aqui sou eu Que te dava de tudo, cê estraga o meu bordo Ainda um chifre me deu Ai, 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 ai O corno aqui sou eu Tô bebendo e chorando, sofrendo e gritando O corno aqui sou eu O corno aqui sou eu Já fazia tempo que eu desconfiava Um beijo, um beijo pegando em casa Parabéns agora, já tenho certeza Vendo casalzinho sentado na mesa Amei, exa Então já que é assim O corno aqui sou eu Que te dava de tudo, cê estraga o meu bordo Ainda um chifre me deu Ai, 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 ai O corno aqui sou eu Tô bebendo e chorando, sofrendo e gritando O corno aqui sou eu O corno aqui sou eu Imagine Music Alô Mauro Vieira Meu prefeito estourado Um abraço a Xigria Produções Hoje eu penso em você Em como éramos tão próximos Como é que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo entre nós dois que vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo entre nós dois que vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Um abraço, meu querido Eu ouvi um pouquinho o telefone Toca o coro pra vender Pra sair da deprê Com o coração iludo que havia Era lucro e só sabia que precisava viver Eu não imaginava que era tim que tava ligando pra mim Com a voz de choro ainda respondi A moça do outro lado percebeu que o problema dela era exatamente Igualzinho ao meu Depois de 45 minutos Ela sabia de tudo na minha vida Ela tinha livre acesso Foi quando recebeu SMS Planativo com sucesso Me diz como vou explicar Parou meu coração Como foi me iludir com uma ligação Era só uma proposta da operadora pra mim Acabei me apaixonando pela tendência da TIM Me diz como vou explicar Parou meu coração Como fui me iludir com uma ligação Era só uma proposta da operadora pra mim Acabei me apaixonando pela tendência da TIM Pela tendência da TIM Alô, Gabriel Dallas Sala dos Partidores Alô, Michel, meu xerente estourado Tamo junto, menino Eu não imaginava que era TIM Que tava ligando pra mim Com a voz de choro ainda respondi A moça do outro lado percebeu que o problema dela era exatamente Igualzinho ao meu Depois de 45 minutos Ela sabia de tudo na minha vida Ela tinha livre acesso Foi quando recebeu SMS Me diz como vou explicar Parou meu coração Como fui me iludir com uma ligação Era só uma proposta da operadora pra mim Acabei me apaixonando pela tendência da TIM Me diz como vou explicar Parou meu coração Como fui me iludir com uma ligação Era só uma proposta da operadora pra mim Acabei me apaixonando pela tendência da TIM Pela tendência da TIM Em nome de Maxine Music Produções Senta aqui Deixa eu explicar desde o começo Toda briga tem duas versões da verdade Eu pego Eu assumo o meu erro Mas eu sei Sempre tá caçando contigo Armando barraco Vai lavando essa boca E mato Já não sei Já não sei Se existe um meio perdão Para meio pecado Fala em mim eu faço E foi só meia traição Beijei de língua Mas não foi de coração E foi só meia traição Nós dois brincamos E eu perdi a razão Cabeça fraca e álcool não presta O escamarada Oi camarada Estourado Alô Bahia Santos Está chegada Vendo BCG de Lara Para trás e sofre Senta aqui Deixa eu explicar desde o começo Toda briga tem duas versões da verdade Eu meio Eu sou meu erro Já vou ser Já vou ser Sempre tá caçando motivo Vou armando barraco, palavrão na sua boca arrimado Já não sei se existe um meio perdão para meio pecado Vai lá em que eu faço E foi só meia traição Beijei de língua, mas não foi de coração E foi só meia traição Nós nós ficamos e eu perdi a razão E foi só meia traição Beijei de língua, mas não foi de coração E foi só meia traição Nós nós ficamos e eu perdi a razão Cabeça fraca e algo não acredita Prepare os currículos que a gente vai dar trabalho, menino! Eu procurei no melhor lugar pra tentar achar o melhor de mim Entendi que tem que esperar, não vou encontrar alguém assim Desesperado não, é que eu já tô cansado de decepção Não vou mais sofrer por um idiota Um idiota, um idiota Que me faz beber feito idiota Feito idiota, um idiota Não vou mais sofrer por um idiota Um idiota, um idiota Que me faz beber feito idiota Feito idiota Feito idiota Um abraço a minha querida Larissa Gomes Alô Lúcio Gomes Alô Lúcio Gomes Alô Patrícia Galdino Procurei no melhor lugar pra tentar achar o melhor de mim Entendi que tem que esperar, não vou encontrar alguém assim Desesperado não, é que eu já tô cansado de decepção Não vou mais sofrer por um idiota Um idiota Que me faz beber feito idiota Feito idiota Não vou mais sofrer por um idiota Um idiota Que me faz beber feito idiota Feito idiota Meu parceiro, meu querido, vai gremial Samuel Arrocha Vídeo Alô Fernando Moraes Eu já tô querendo Tchau, tchau. Tchau, tchau.